A gente cai a cabeça como quer, véi! Que desgraça! E agora? Quer dizer... Quem que eu sou? Eita! E aí? Rapaz, o senhor O Vasco aí não acredita, meu irmão Se a gente tá aqui, a gente acredita também Futebol, futebol Tudo pra acontecer Então, até o Vasco ganhar Exatamente, até o Vasco ganhar Pode acontecer Então, vamo lá Eu acredito E lá dentro, vamo quebrar mais um tabuzinho aí Forte abraço pra todos vocês que estão aí Acompanhando a gente, obrigado mesmo Continua aí, ó Curtindo, compartilhando, se inscreve Me manda pros amigos que tamo junto Porra! Aí, véi! Não é acreditável isso, véi Primeiro que ele chegou a cruzar de boa Olha lá De boa Aí, cara, nas costas de todo mundo Já meti um golaço numa hora dessas Futebol argentino, mandou um abraço aqui Grande campeão Damiã Da Sul-Americana No Racing No Racing Mas parabéns aí Nosso brother argentino Damiã Angleda Damiã Parabéns pelo seu Racing Parabéns Racing na Libertadores que vem A toda a nação Racing Clube aí Você vai com o furo também, né? Vai ficar Racing na Libertadores? É Infelizmente vai ter que dar o Vasco É Ei! Caralho! O cara perdeu, ué Só acho que ele perdeu Ah, pá O cara perdeu esse gol, o garro É É É É, pá Ei Vai, véi Vai pro Júnior Volta pro Júnior Ele aí, véi Ferdeu, véi Perdeu lá, mas... Ah não, fergou Fergou, é Ele foi... Foi 3x1 Foi até o orelhano, o Vasco Fergou 3x1, é Esse cara na cabeça como quer, véi Que desgraça Porra Esse cara na cabeça como quer, véi O pesado do Vasco, porra O pesado É que é horrível, véi Os caras ganhou todas na cabeça até agora É Inacreditável isso, véi Tá cruzando a área Cruzando a área que é gol dos caras Lá no cu, véi Lá no cu, véi Lá no cu, véi Vai falar LED tá falando Só vou fazer uma correçãozinha No Ricardinho O Vasco se defende mal Cara, o que me deixa puto no Vasco é isso, cara Porque, porra, você é ruim Você é ruim E ainda corpo mole? Caralho Mole, mole É uma porrada histórica Os caras tocando como quer, porra É inacreditável Não é possível esse time não, cara Não é possível não É isso que eu falo, cara Porra, não é possível que um time de Série A E as bolas assim, cara Cara, é inacreditável Lateral é uma avenida Frente da área é uma avenida Dentro da área é uma avenida É tudo vazio Tira logo Tira Leandrinho Bota É O pior de tudo é esse Tira quem vai botar quem Bota ali no meio de campo ali No meio Sei lá Reporta A frente da zaga Os caras entrando pelas laterais ali, velho É, a foda é essa, hein Pega esses dois que tão lá na frente sem fazer nada Bota aí pra trás pra marcar, velho Mas aí... Deixa a Verrete sozinho Os caras não botou Aí tá por um Leandrinho lá na frente sem fazer nada Por consequência a Verrete também Cara, ver jogo do Vasco é humilhante, velho Ver um... Os caras passeando em campo, parecendo um bando de... Sei lá, velho Olha pra aí É, tem nada, mas tem... Tem tática nenhuma Tá dando de calcanhar Sozinho aqui Por dentro tem o Taris Bombeiro do Pedro Olha aí Olha aí Cara, é... Realmente... Aí quando a torcida quebra tudo É... Vai atrás de jogador Ainda é uma desgraça dessa Tá dizendo que não é pra xingar Ameaça a família Que não é pra vaiar Que não é pra vaiar Que é o mínimo É o mínimo Vai... É o mínimo, é... Ele devia agradecer Ele devia agradecer que tá vaiando Que tá vaiando, exatamente O que, irmão? Isso aí... Eu falei o quê, ó? Que não tem... De calcanhar Sozinho Tocou aqui pro lado pra quê? Tocou pra quê, velho? Pitou Aí o outro vai furado, Galdame Sozinho na entrada da área Vai, vai... Galdame não... Vai pegar furado aí, Galdame, velho É, porra Galdame, velho Porra Mas o cara tá sem marcação Mas tá sem marcação Porque vai sendo errado Sai jogando errado Cara, você tem que esperar Você tá jogando? Pega e você vai marcar Quem tem que marcar é os caras Não... Eu tô falando o quê? A bola foi tomada aqui na lateral Esse cara tá solto desde que a bola foi tomada Ele tá soltando atrás da área É, eu sei disso Se você... Se você não... Tiver o mínimo de preocupação De imaginar que a bola pode sobrar pra ele Você deixa ele como ele ficou Pai vai... Pai vai nem... Pai vai nem pensar em mexer ainda Isso aí não é burrice Isso aí não é táxi Isso aí não é nada Não vai... Não vou jogar, acabou Ninguém pode falar Um ar da cida do Vasco Por quê? Vai dar Michael E Emerson Vai botar dois Vai mexer agora Eu falei, bota o zagueiro É, vai ficar com duas na frente só Não E vai botar quem? Em lugar de quem, Emerson? Vai tirar dois atacantes, será? Não Tem... Tem que tirar dois atacantes Aí vai deixar pro Malar mesmo Emerson aqui, entendeu? É isso que ele fez Agora eu falei isso, ok Tomou 2x0 E já tava até feito isso já É... Esperou tomar o terceiro Ele achou que ia ganhar o jogo com o time que tava jogando, né? Eu falei... Quando tava 2x0, eu falei Muda logo, tá esperando o quê? É... Aí tomou o terceiro aí Agora que me muda Final do primeiro tempo Tá quase acabando Desgraça Lembrando da desgraça Falar pra você, meu irmão Foda-se tudo, Vasco Infelizmente, estamos de volta para o segundo tempo O mundo não acabou O mundo não acabou Não morremos Infelizmente, estamos aqui O mundo vai acabar amanhã Agora vai... Faz a desgraça a todos numa notícia Desgraça a tua não acaba Aí não acaba Nada sem dinheiro É, porra Todo cheio de pereba Todo fudido Todo... Todo fudido Cheio de dívida Cheio de... É isso mesmo, porra O do Vasco tá com esse sentimento aí 20 anos com esse sentimento É, porra Cara, eu acredito em algo sobrenatural Tem alguma coisa Quer virar hoje? Não, que... Que vai estar dentro da caverna do dragão Que portal não aparece Essa porra É... 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 Aquela... Não, agora vai sair Agora vai... Agora vai... O portal tá perto Bota a cara Pum, fechou Volta 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 E aí volta lá pro fundo É, pro começo Pra se fuder tudo É, vai... Vai pro começo Tá preso a alguma coisa sobrenatural o Vasco, tá? Pum Não tem como ser Como eu não acredito Não tem... E nada sobrenatural Eu também não acredito não Mas com o Vasco é só forçado, cara Porque... Isso aí tem explicação, é a explicação, tá? Por que só com o Vasco isso, cara? Quanto time tem aí? Por que só com o Vasco essas coisas? Infelizmente, porra O gol do Atlético Paranaense Que foi, pô? Ixi, o Bahia e o Bahia também, mano Caralho O Bahia e o Vasco se ama, cara Se ama o Bahia e o Bahia Que merda é o Bahia E eu falei pros caralho Vai morrer o Bahia e o Vasco abraçado de novo esse ano Olha aí, ó Patético A participação do Vasco e do Bahia Patético Cara, é o Bahia e o Vasco Como sempre É Abraçadinho Folaço Folaço Fé esquerda, hein? Fomita Diminuiu a vergonha A vergonha, é Beleza, beleza Não tá tão feio Como atrizão no começo 3 da 1 3 da 1 3 da 1 Até que o meu negócio que passou, Jô Porra, que corte Outro Um golaço 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 Quase Jô Quase Jô Sem pôr não Com todo o respeito ao torcedor Vascaíno que sofre junto Dar um abraço aqui pro grande Val Bezerra Lá de Marizia, litoral paulista Marizia Grande Vascaíno Com certeza tá acompanhando o Vasco Tá sofrendo junto com a gente e acompanha o nosso canal Grande Val Bezerra, tamo junto Filho dele, base do Jacuipense Mandar também um grande abraço pro Gabriel Meio campista do Jacuipense E pro Maxson O zagueiro do Jacuipense também promete O zagueiro que o Vasco tá precisando Um metro e noventa e sete, dezessete anos e já é sub-20 Graças a Deus acabou esse sofrimento Acabou essa lástima Um pouquinho, né Menos sofrido que o primeiro tempo Até porque a gente deu um a zero no segundo tempo Mas, vou agradecer a todos Que mesmo assim, independente da situação do Vasco Ainda para ali Separa dez, quinze minutinhos do seu tempo Pra acompanhar a gente Tá, então obrigado a vocês O canal aqui é São Janu, tamo junto Pô Já foi Próximo